Cara, de verdade, eu não sei se eu tô triste ou feliz em gravar esse vídeo, tá ligado? Feliz porque é mais uma prova contra a Caos, né, contra o time da Caos, mais uma prova que sim, eles estão cheatados. Pra mim, eu já tinha 100%, não 100%, eu tinha 99,9999% né, é óbvio mano, os caras tão cheatando. Só o jogo contra a MIBR já deu pra tipo, deixar bem claro isso. Contra a T1 também, tivemos diversos danços suspeitos. Contra a Hunter Thieves, um pouco menos, nós tivemos ontem, pelo menos né, agora, quando eu estou gravando, não sei quando eu postei esse vídeo, enfim. Ontem eles jogaram, né, algumas partidinhas aí, né, e é complicado, tá ligado? É aquilo que eu falei. Tô feliz porque é mais uma prova pra mim, é a prova, agora eu não tenho, mano, dúvida nenhuma que eles sim estão cheatados. Assim, isso é bom, óbvio, mas também tem que ver se a Valve vai fazer alguma coisa, se terá algum movimento dos times contra a Caos, porque é complicado, enfim. Triste porque, mano, isso tira toda a integridade, tá ligado? Dos torneios, dos campeonatos, do cenário profissional do CSGO. Quem é bom mesmo? Quem é hack, tá ligado? Olha a fragilidade de algo tão importante e que gira tanto dinheiro. Vocês acham que isso, pras marcas, é algo positivo? Não é, mano. Isso daqui, pro cenário, é algo muito, muito, muito ruim, prejudica demais, cara. Ainda mais quando passa batido, ainda mais quando os times não podem fazer nada. Ainda mais quando as organizadoras, ainda mais quando a Valve se cala pra uma situação dessas. Então, assim, triste e feliz ao mesmo tempo, enfim. Vou mostrar aqui alguns clipes, né? Eu quero, mano, eu quero mostrar um. Um, quem tweetou esse clipe foi o Gilzão. O clipe é do canal XJokerBR. E, mano, o jogo da Caos, Chaus, Cheaters, Cusões, foda-se. O jogo aqui deles contra um time canadense da Evitate Sports. Vou mostrar aqui pra vocês, é bizarro, mano. Sempre o Leaf, sempre o Leaf. Ah, não, mano. Ó, a kill ali, mano. Cravagem na linha do mercado, suave, safe. Agora, aquela segunda cravada não tem sentido. O próprio narrador, mano, ficou sem entender nada. Ó, essa kill, ok. Ok, né? Pelo menos parece. Agora, olha essa segunda cravada aqui. Ah, velho, para, mano, para. Gente, depois dá uma flipadinha essa da Galil aqui, do janelo. Ficou puto, mano. Eu fico bem puto. Ficou muito puto. Enfim, acham que é só isso? Não, 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 não. Em uma partida aqui contra a Mythic Reborn, tivemos diversos anse suspeitos. Tão suspeitos, ou mais suspeitos até, que esse que eu mostrei agora. E hoje nós iremos assistir, analisar e dar a minha opinião sobre o que vem por aí. É, rapaziada. Acabou. Acabou o cupom DOG30, DOG31, 32. Acabou tudo. Acabou. Porque agora é só o cupom DOG, parceiro. Sem limite de uso. Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser. Depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios. E o único problema é que não dá mais 25% de bônus. É, aí eu fico chateado. Mentira. Chateado caramba, mano. Ele dá 35% de bônus. 10% a mais aí, de graça. Então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça. Que dá pra abrir caixa pra caramba. Utilizem o cupom DOG e já comecem profitando. Além de participarem dos sorteios que vêm por aí. E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro. Essas pessoas confiaram na minha cal e ganharam skins de forma 100% gratuita na live stream do John Peter. A live fica ligada 24 horas por dia, todos os dias. E lá, basicamente, você soma pontos enquanto assiste a live stream. E depois é muito simples. Você vai e troca os seus pontos por alguma skin. Além disso, você pode apostar e participar dos torneios que ele faz frequentemente. John Peter TV, link na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Vou tentar minimar, rapaziada. Aqui eu fico chateado, tá ligado? Eu valorizo muito o cenário profissional. Muito, 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 muito. É algo fantástico, tá ligado? Um jogo, mano. Um jogo online. Estar hoje nesse nível de transmissão. Nesse nível de torneios, tá ligado? Então, mano. É foda quando a gente vê essa fragilidade. Quando a gente vê um time cheatando. Um time que, mano. Tirou a MBR praticamente do Major, tá ligado? Não foi só a Caos. Ok. A MBR perdeu outros jogos também. Mas o jogo contra a Caos foi importante. Então, assim. É complicado. E olha que eu sou um cara recente. Comecei a jogar CS no final de 2016. Eu nem peguei o CS 1.6. Eu era criança. Eu queria jogar outras coisas. Eu queria jogar GTA. Imagina essa situação aqui. Pra quem, mano. Vem lá de trás, tá ligado? Pra quem colocou asfalto. Pra quem bateu a estrada de terra. É complicado, enfim. Felipe NZ fez um compilado aqui de clipes. Leaf, como sempre. Suspeito pra caramba. Xepa também. Vamos assistir juntos. E lembrando. Eu quero a opinião de todo mundo aí nos comentários. Fechou? E se possível, deixa o like. Compartilha o vídeo, tá ligado? Quanto mais pessoas verem isso. Mais bristo fica pro mundo. Maior a chance da Valve ir atrás. E sei lá. Vamos lá. Espero que façam alguma coisa. Felipe NZ fez o compilado, né? Mais uma vez, dando os créditos. Vamos lá. Muito rápido. Olha o Leaf. Ah, Leaf. Vai tomar no... Leaf do céu. É... Que? É isso que dá pra falar. Que? Ele escutou. Ele escutou. Ele escutou. Ele escutou. Ele escutou. Ele escutou. Ele escutou nada. Eu acho que é o headset. Narrador sempre irônico. Não tem como não ser irônico numa transmissão dessa. Headset dele, né? Sem maldade, tá cheatado, velho. Óbvio, ele tá. O cara tava cheatado. É, Galdés e Phelps falando só isso. Falinha tenso. Vamos ver, vamos ver. Eita, Leaf. O cara andou? Prefire. Prefire, rapaziada. Prefire. 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 Só falta puxar naquele cara, né? Não é possível. Tomou de curioso. Só falta puxar naquele cara. Sério mesmo. Tomou de curioso forte ali, velho. O Xepa tá na contenção. O Xepa. PJL. Eu falei PJL, né? Vocês viram o equipe? Nada tão explícito quanto as anteriores. Ó o Venet. O que a gente tá smurfando? 1 barra 8 do Leaf? Ué, será que ele não renovou? Será que ele não renovou? O sub, o sub, claro. Esse narrador é louco. Só nas ironias. Vamos ver o Leaf. Teremos aqui duas teco-teco. Duas taco-taco, hein? Duas taco-taco. Três HEs liga. Olha que trabalho legal de HEs ali. Mas o Cono foi abatido, né? Mas assustou. O Leaf. Assustou. Ah, eu percebi. Mano. Coincidência? Pode ser, né? Mas acontecer isso 10 vezes por partida, em 15 partidas seguidas, não dá. Depois dá essa olhadinha no mercado. É complicado, mano. É complicado, velho. Estranho pra caramba, né? Pode ser que eu tô encanado, velho. Mas é que eu tô encanado, velho. Olhadinha a Liga TR ali, velho. Não sei, mano. A mirinha dele, mano. Ou ele tem Parkinson, velho. Eu não sei, mano. Eu não sei, mano. O que acontece, velho. O narrador não sabe o que tá acontecendo. Eu também não sei, mano. Eu não sei, mano. O que acontece, velho. Tá, aí de boa. Prefile. Tá, aí safe. Gente, eu precisaria fazer aposta nesse jogo? É hora que eu me pergunto, sabe? Até que ponto é justo eu fazer uma aposta aqui, tá? Entendedores entenderão, tá? Ó, gente. Eu não vou falar ranking. Eu não vou falar estatística. Porque contra a caos não precisa, né? Não precisa falar estatística, né? Não precisa falar estatística. Contra a caos, né? Estatística, de mapa. Tanto faz o mapa, né? Nada tão incriminatório. Quer dizer, no começo tivemos vários. Ele gosta, mano. Ele gosta. Olha essa monotove. Que monotove merda é essa, pai? Você não sabe o que você tá fazendo, tio. Vai, Shepa. Faz uma pra nós, mano. Shepa e Leaf. Ah, mano. Isso aqui foi... Será que ele deu... Calma aí. Vamos com calma. Será que ele viu o cara antes? Aí, talvez, né? Ah, não. Deu pra ver o cara correndo pra lá. Tá. É uma desculpa. É, ele não puxou o exato. Mas, assim... Também não dá pra incriminar tanto. Leaf, Leaf, Leaf. Leaf, Leaf, Leaf. O Xepa. O cara não sabe o que? Mas, a vantagem numérica ainda é da equipe da Kaws, né? Mas, a vantagem numérica ainda é da equipe da Kaws, né? Então, eles têm dinheiro. Conseguirão aí fazer um armado. Que, o T-Con, vão ter que se segurar sozinho. O Smoke realmente não ajudou a equipe TR. E, com isso, um bom hit-take da Kaws, perdendo apenas um jogador, né? Oito a seis. Último ponto desse round. Eles... O jogo pegado. Eles, do começo, foram mais incriminatórios. Fazendo isso várias vezes, né? Sem muito perigo, né? A Kaws ali. Fazendo isso várias vezes. O Leaf, Molotov. O cara não sabe fazer uma Molotov, mano. O cara não sabe fazer uma Molotov. O cara não sabe fazer uma merda de Molotov. Tá ligado? E... E joga tudo isso. Ah, para, irmão. Para. E eu acho que tem uma Cobra na sua bota, Kate. Por todos os ângulos, o Leaf vem marcando ali. O Leaf tem noção de jogo. Sabe, Eric, teria alguém... Sabe. Tem muita noção de jogo. Sem muito perigo, né? A Kaws ali faz isso várias vezes. Porque é muito comum, né? É muito comum mesmo. Leaf, Leaf, Leaf. O Leaf marotou no meio, buscando a passagem da varanda, né? Poxa vida. Por que ele vai tentar marotar no buraco, perto da porta? Isso aconteceu que ele não... É, não, é que tá, vai. Tá, tá, tá. Foi uma bala bonita, estreia mais. Aconteceu. Aconteceu que... Também não dá para incriminar o cara por essa jogada. Por essa. É óbvio que ele está chutado, rapaziada. Eu não estou definindo ele. Estou apenas sendo cético, né? Em todas as jogadas. Meu clipe traduziu o caminho que é chato, velho. Mas tá bom. Olha o Leaf. O jogador, o KMZ, também treida essa kill com a sua M4, fazendo... Chuva e rajada. Molotov liga. O Xepa já passou. O Xepa. O Xepa. O Xepa ruim. O Leaf vem abrindo bomba de Galil mesmo. O Leaf vai para cima. Não foi até certo ponto. Ah, essa é aquela. Essa é aquela, mano. É essa que nós precisava, tá ligado? Que eu já mostrei no começo do vídeo. Mas, tipo, essa... Essa é a prova, cara. Essa é a prova. Entre várias outras. Ah, mano. Que ridículo, mano. Que ridículo, velho. Dá uma clipadinha essa do janelão. Esse vídeo aqui do Felipe Enlizão compilado de duas partidas pelo KB, né? Dá uma clipadinha aí, rapidão. Quem tá de bobeira aí? Contra o time... É, norte-americano e contra o time canadense. Essa kill. Depois, olha a mira dele no cara da caixa registradora. Será que teve mais jogada suspeita contra esse aqui, P.I. canadense? Tem um cara aqui, ó. Muito suspeita, né? Dá uma olhadinha depois. Dá uma clipadinha aí. Só pra ver. O que tá acontecendo aqui? Aqui. Coloca o lado de outra. Isso aqui aconteceu. Não tem nada a ver com o assunto aqui, rapaziada. Mas essa bala aqui do Brook... Deixa eu ver. Pezinho, mano. Caraca, olha esse pezinho. Tem alguma coisa a ver com o assunto do vídeo? Nada. Mas é um canal de clipes, então... Apareceu coisa nova aí. Mas caraca, Broke. Broke, 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 Broke. É isso aí, rapaziada. Eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê, rapaziada? Eu vou falar o quê? Compartilhem esse vídeo, deixem um like. Deixem a opinião de vocês em muitos comentários. Também não precisa compartilhar o meu vídeo. Pra quem vai falar que eu tô buscando view em cima disso. Mano, pode compartilhar o do Felipe NZ, o de fulano, ciclano, beltrano. O importante é compartilhar esse bagulho, mano. Eu realmente espero que os times se unam. Solicitem uma investigação um pouco mais profunda sobre tudo isso. Não dá pra colocar tudo na mão de um Tite. Não dá, não dá. Tite é falho. Todos são. Uns mais, outros menos. Enfim, rapaziada, é isso. Quem não sabe, tem um segundo canal, que é o Rush B, né? Um canal em parceria com o Felipeira e o Flex, que é o editor do canal, o cara que trabalha na área de produção. É um canal que traz tudo sobre CSGO, na mais alta qualidade possível. E lá, hoje, né? Vai sair um vídeo onde o Felipeira faz um cálculo, literalmente um cálculo, onde ele conseguiu chegar numa porcentagem média da chance da MBR classificar pro Major. Tem chance ainda? Tem. É alta? Não. Mas caso você queira saber, né? A média, eu vou deixar o link do Rush B aí na descrição, mano. Então, confere lá. É isso aí, rapaziada. Aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, os vídeos novos. Um às 14h, outro às 9h. Se você curtiu o conteúdo de qualidade. Relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você, irmão. Então, se inscreva, ativa o sininho e passa aqui todos os dias. Nesses dois horários, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu e eu vou ficando por aqui. Obrigado por que a gente foi até o final. Até o próximo vídeo no Cachorro 1337. E falou! E falou! E falou!